Olá amigos do canal, localizada no charmoso município de Barra dos Coqueiros, a praia da Atalaia Nova é um verdadeiro retuto de paz e tranquilidade, ideal para quem busca um refúgio do agito da vida urbana. Conhecida por sua atmosfera serena, a praia tem se tornado um destino cada vez mais procurado, especialmente durante o verão e os períodos de férias, quando as ruas do pequeno vilarejo se enchem de vida. Quer conhecê-la um pouco melhor? Vem comigo! Luiz, Tiva e Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião, juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos bares vamos navegar, explorando praias no vasto mar, entre o sol e a brisa nos guiar, cada onda um novo lugar. Luiz, Tiva e Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião, juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos bares vamos navegar, explorando praias no vasto mar, entre o sol e a brisa nos guiar, cada onda um novo lugar. Originalmente habitada por pescadores, com casas humildes, a Atalaia Nova transformou-se no local atraente para veranistas que buscam uma conexão mais próxima com a natureza, sem abrir mão do conforto. Com suas ruas pavimentadas, o vilarejo preserva a simplicidade e o charme de uma cidade do interior sergipano, onde a vida passa em um ritmo mais lento e as tradições ainda são parte do seu cotidiano. Durante os feriados prolongados, o movimento na Atalaia Nova transformou-se com a natureza nova, cresce significativamente, impulsionando a economia local, que é sustentada principalmente pelo comércio de bares e restaurantes à beira-mar. Estes estabelecimentos oferecem pratos típicos da culinária sergipana como frutos do mar frescos, atraindo tanto os turistas quanto os moradores da região. A vista panorâmica dos prédios de Aracaju, localizada a pouco mais de 10 km do outro lado do rio Sergipe, adiciona um toque urbano à paisagem natural, criando um cenário único. A foz do rio Sergipe, que deságua no Oceano Atlântico, oferece um espetáculo à parte, especialmente ao pôr do sol, quando o céu adquire tons dourados e a cidade de Aracaju é refletida nas águas do rio. A chegada à praia de Atalaia Nova, a partir de Aracaju, é fácil e conveniente graças a ponte Aracaju Barra, que atravessa o rio Sergipe. Para aqueles que optam pelo transporte coletivo, há uma linha intermunicipal de ônibus que conecta diretamente o centro de Aracaju até o vilarejo. A rodovia que liga Barra dos Coqueiros até a praia de Atalaia Nova foi recentemente modernizada com alargamento da pista, paisagismo, iluminação, ciclovia e sinalização adequada, tudo isso numa extensão de quase cinco quilômetros, fruto de um investimento significativo do governo estadual. Ao chegar à Orla de Atalaia Nova, o visitante encontra uma infraestrutura simples, porém muito funcional, com praça de eventos, campo de futebol, quadras poliesportivas e uma área cercada por coqueirais. Música 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 Embora a praia de Atalaia Nova não disponha da infraestrutura mais robusta da sua co-irmã no outro lado do rio em Sergipe, Música Sua beleza natural e tranquilidade oferecem, torna a visita extremamente gratificante. Uma peculiaridade da praia é a presença de águas salgadas e doces ao mesmo tempo, devido a sua proximidade com a foz do rio Sergipe. Música Música As águas do rio banham areia, criando um ambiente ideal para um mergulho relaxante. Música Visitar a praia de Atalaia Nova é mergulhar num cenário onde a natureza e a simplicidade são os protagonistas, proporcionando momentos de descanso e de contemplação. Seja para um passeio de fim de semana ou uma temporada mais longa, a praia de Atalaia Nova é um destino perfeito para quem busca um refúgio tranquilo e muito autêntico no litoral sergipano. Música 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 O canal Expedição Brasil de frente para o mar é um projeto fascinante criado por uma família de Florianópolis, Santa Catarina. Com o objetivo de fomentar o turismo interno brasileiro, eles embarcaram em uma viagem familiar enriquecedora. A expedição começou no Arroyo Chuí, no Rio Grande do Sul, e seguirá até a foz do rio Oyapoque, no extremo norte do litoral brasileiro. Em sua jornada de sul para norte, eles exploram e documentam detalhadamente todas as praias do litoral, oferecendo uma experiência única para seus seguidores. A Expedição Brasil de frente para o mar nasceu da paixão da família por viagens, natureza e aventura. Movidos pelo desejo de explorar autenticamente as belezas do litoral brasileiro, eles compartilham suas experiências inspiradoras e informativas com outros amantes do mar e da praia. O canal visa não apenas informar, mas também motivar o público a descobrir as riquezas naturais do nosso país. Sem patrocinadores oficiais, a família financia a expedição com recursos próprios e conta com o apoio da comunidade que acompanha o canal. Esse compromisso em compartilhar as belezas do litoral brasileiro é admirável e inspirador, mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada. Você pode apoiar a Expedição Brasil de frente para o mar de várias maneiras. Divulgue o canal nas redes sociais e entre amigos. Assista aos vídeos no YouTube e deixe comentários positivos. Contribua financeiramente através do YouTube ou de Pix. Ofereça hospedagem ou suporte local quando a expedição passar por sua região. Envie mensagens de incentivo para manter a equipe motivada em sua jornada. A equipe é composta por... Luiz Lunardelli Jornalista, pesquisador, narrador e diretor do projeto. Diva Lunardelli Esposa de Luiz, produtora e colaboradora do canal. Gabriel Lunardelli Filho do casal, cinegrafista e piloto do drone, e pelo... Rafinha Um valente cachorrinho da raça Pinscher, responsável pela segurança da equipe durante as explorações. Até o momento, o canal Expedição Brasil de frente para o mar já produziu mais de 1.300 vídeos, que foram assistidos por mais de 3 milhões de espectadores, evidenciando o impacto significativo e o interesse gerado por suas explorações ao longo do litoral brasileiro. A jornada da Expedição Brasil de frente para o mar, continua a ser documentada em vídeos, proporcionando uma visão detalhada dos lugares visitados ao longo do litoral brasileiro. Acompanhe o canal para descobrir mais sobre as praias e experiências únicas compartilhadas pela família Lunardelli. Queremos expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para o canal através de doações via Pix. Graças ao apoio de vocês, podemos continuar explorando e compartilhando as maravilhas do nosso litoral brasileiro. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Ana Clara Ribeiro, Carlos Eduardo Almeida, Beatriz Silva, Fernando Oliveira, Gabriela Mendes, João Paulo Santos, Larissa Costa, Marcelo Lima, Patrícia Fonseca e Ricardo Souza. Cada contribuição, independente do valor, é fundamental para a realização de nossas aventuras e para a produção de conteúdo de qualidade. Estamos imensamente gratos por sua generosidade e por acreditarem em nosso projeto. Juntos, continuaremos desvendando e valorizando as belezas do Brasil de frente para o mar. Muito obrigado a todos! Música Música Tchau, tchau.